Sente no seu coração a força maior que te move, a luz que te guia nessa caminhada na terra. Antes de você nascer, você já sabia tudo que você viveria nos seus relacionamentos, o seu aprendizado de vida. Então, foi uma escolha sua, nascer onde você nasceu, com a família que você nasceu, encontrar as pessoas, uma escolha da sua alma, de aprender as suas virtudes, aprender o desapego, o amor incondicional, a alegria de estar podendo viver essa experiência terrena. Respirar. Respirar. Sentir a gratidão. A alegria de ser responsável pelo seu próprio destino, de ser o criador de tudo aquilo que você faz, de tudo aquilo que você fica. Tudo, tudo está a seu favor. Não existe nada contra você. As pessoas que você julgou inimigos foram seus maiores amigos. no sentido de serem instrumentos para acionarem em você, a sua própria luz, a sua força inteira, o seu posicionamento, o seu desapego, o seu não julgamento, a sua liberação. Então, aí, foi que você cresceu tanto. Tanto. Então, a gratidão está em todas as coisas. O poder olhar para uma flor que se abre. O poder olhar bem nos olhos de um animalzinho que te diz o quanto é o quanto é importante o presente vivido, o presente momento, que é o presente da vida. É uma grande oportunidade. Somos o espírito fazendo a experiência física nessa terra. Enquanto estivermos vivos, seremos gratos, faremos sempre o melhor, o melhor que pudermos, sem nos exigir, na luz, no amor, gratidão. Amém. 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 Amém.